Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Para gravar o episódio 27 Do Ark Mega Zoológico Hoje eu estou aqui para gravar o que? Hein? Minecraft? Mentira, Casey É mentira, estamos aqui para gravar Ark Mega Zoológico Você só faz piada sem graça Deixa minhas piadas, Rex, Casey Não pode nem mais fazer piada sem graça Mais que... E vocês lembram que o lendário tóxico Godzilla invadiu minha base E eu tinha corrido dele para ele não me caçar Então, já passou alguns dias E ele toda noite E às vezes durante o dia Ele invade a minha base E sumiu algumas criaturas Do meu Mega Zoológico O Dark Lobo sumiu de novo E também, vocês não vão acreditar Na criatura que sumiu O Filhote Guardião do Sol Também sumiu do meu Mega Zoológico Não sei o que aconteceu com ele Eu estou com medo do lendário tóxico Godzilla Ter caçado ele Não tenha medo dele ter sido caçado Por que não é para mim ter medo que ele foi caçado? Você não precisa ter medo Ele já foi caçado mesmo, né? Ok, ok, ok Ok, sem regra Ele não foi caçado não, ói Para com isso Aí você quer que eu fique com medo mesmo, né? Cagão E eu esqueci de avisar Não foi só o Dark Lobo E o Guardião do Sol que sumiu Os meus soldados também sumiram Só tá aqui, olha O Galax Unicórnio Tá ali escondido Porque ele tá com medo, né? Do tóxico Godzilla voltar E aqui, ó Aqui, ó Agora quem toma conta do ninho É o Filhote Galax Godzilla Porque o Guardião do Sol foi caçado Então, Galax Godzilla Cuida bem dos filhotes aí, viu? Não se preocupe Eu vou descobrir onde está O Guardião do Sol Eu acho que vou descobrir, né? Eu não tenho certeza Mas vou tentar, hein? Que isso, hein? Vou tentar encontrar ele Ah, e eu quero lembrar a vocês Que tem vídeo no canal Todo dia, hein? Que isso, hein? Entrem no canal todo dia Porque todo dia tem vídeo novo, hein? Ó, que isso, hein? Tem vídeo novo todo dia, hein? Ó, ó Oxi Ali na frente tem Um Carnotauro Como será que esse Carnotauro Entrou na minha ba... Nossa, como será que ele entrou na minha base, né? Tem dois buracos gigantes no meu muro Nossa, como será que ele entrou, né? Ah, não sei, não é verdade? Eu tenho que consertar esse muro logo Agora as criaturas estão começando a invadir O meu mega zoológico E... Que isso, hein, Carnotauro, hein? Ó Você tá invadindo o meu zoológico Que isso, hein? Deixei, eu deixei Você invadiu Sai do meu mega zoológico Que isso, hein? Não! Eu não acredito Não era pra me ter caçado ele Não! Eu caçei ele sem querer Eu não sabia que ele ia ser caçado Apenas com um tirinho Desculpa, Carnotauro Que isso, hein, ó Desculpa Foi sem... Foi sem... Nossa, agora eu me senti mal Porque minha intenção não era caçar ele Era só, tipo, espantar ele do mega zoológico Mas ele já devia estar machucado Aí ele foi caçado com um tiro só Ô, desculpa, hein Que isso, hein? Você me desculpa? Como que ele vai te desculpar? É verdade, né? Me perdoa, hein, Carnotauro Ó, Carnotauro Que isso, hein? Me perdoa, por favor Não era minha intenção Mas, peraí Por que será que ele estava ferido? Que criatura será que atocou ele? Opa, que isso, hein? Ó Ô Que isso, hein? Vou ir pra minha base, né? Li, li, li Lá, lá, lu Corre, corre, gente Corre pra tua base Vamos voando, vamos voando Corre Corre, corre Que criatura será que machucou aquele Carnotauro? Você que machucou ele? Você deu um tiro nele? Não, 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 não Não, eu tô falando de mim Eu tô falando que criatura deve ter que deixou ele machucado Você Porque eu Você que caçou ele? Não, Rex Mas ele já estava machucado, entendeu? Por isso que ele foi caçado com apenas um tiro Foi você que caçou ele? Não, cansei de explicar as coisas pro Rex Porque esse Rex é burro, ele não entende O que você disse aí? Que eu disse Eu disse que Que você é muito inteligente Eu sei E hoje temos uma missão muito importante Vamos atrás De nada mais, nada menos Que O lendário Tóxico Godzilla Porque hoje Vamos tentar capturar ele Porque eu quero ele do meu time Que é isso, hein? Vai ser difícil? Vai ser quase impossível Pra falar a verdade, né? Porque ele é Ele é muito forte, né? Aí se eu caçar ele Não vai ter como ele ser do meu time, né? Porque ele vai estar caçado E se ele tá caçado Ele não pode ser do meu time Então não podemos caçar ele Porque se a gente caçar ele Ele vai ser caçado E se a gente caçar ele Ele não vai ser do meu time Então não podemos caçar ele Cala a boca Então Vamos sair na missão De encontrar O lendário Tóxico Godzilla E antes de sairmos Na missão Para encontrá-lo Eu tenho Uma coisa muito importante Pra falar pra vocês Deixa o like Se inscreva no canal Que é isso, hein? Ó, ó Deixa o like aí Se você não deixou o like Que é isso, hein? Deixa o like Aí caso você não gostar do vídeo Aí você tira o like Mas agora que é isso, hein? Deixa o like aí, ó Não se esquece, ó, ó E antes de eu sair Pra tentar encontrar O lendário Tóxico Godzilla Me respondem uma pergunta só Vocês acham que eu vou conseguir Capturar ele? Comentem aí, hein, ó Aí vamos ver quem acertou Eu não sei se vou conseguir Capturar ele, não Porque será que eu vou ser caçado? Então comenta aí Eu vou conseguir capturar ele Ou não vou conseguir capturar ele? Tomara que eu consiga capturar, né? Não é verdade? Tomara, eu tô com medo O mesmo cagão de sempre Cagão é você É você, eu não tenho medo de nada Eu sou um Rex Eu já peguei tudo o que eu precisava Então agora vamos para a missão De encontrar o lendário Tóxico Godzilla E eu estou com coragem Porque eu sei que eu vou conseguir Mentira, você tá com medo Que que é isso, Rex? Ó, ó, ó Mas é verdade Eu tô com medo mesmo Eu não vou mentir Que que é isso, hein? Eu tô com muito medo Cagão Então Vamos para a missão Lá, 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 lá Eu vou Eu vou Ser caçado, talvez eu vou Mas eu não quero não Mas eu não quero não Mas eu não quero não É Eu disse que ia sair pra encontrar ele, né? Mas Eu acho que ele já Já me encontrou, né? Ô, Tóxico Godzilla Que isso tem lendário, Tóxico Godzilla É tão bonito, né? Ó, que bichinho mais bonito Ó, que bicho lindo Olha, olha que bicho lindo Lindo, mais lindo do mundo É, ó Um bom dia aí pro senhor, tá? É Pode fazer o que quiser Por a base aí Só não me caça, tá bom? Boa noite aí Vou entrar aqui Ah, Mimi, né? Mimi Você não ia caçar ele? É, eu pensei melhor Eu acho que não vou não Não, não sou cagão não Viu, Rex? Eu vou Eu vou lá Eu vou lá e vou conseguir caçar ele Eu acho que você vai ser caçado Não, espera aqui, hein? Eu vou lá sim Eu vou conseguir capturar O lendário Tóxico Godzilla Eu acho, né? Eu acho, não tenho certeza não Eu não garanto Mas vou tentar, hein? Que isso? Eu vou tentar, hein? Ô, que bichão lindo, hein? Ó Cê é tão lindo, hein? Que isso, hein? Lindo Tu é, né? Será que se eu der Um tirinho nele Ele vai ficar bravo? É só um tirinho, hein? Um tirinho não dói, hein? Ó, que isso, hein? Toma É É Eu acho que eu fui burro, né? Porque Eu atirei no meu escudo, né? Pra mim acertar o tiro nele Eu tenho que sair do escudo, né? Porque o tiro pegou no escudo Será que se eu sair do escudo Ele vai me caçar? Comenta o que vocês acham, hein? Eu vou sair rapidinho do escudo, hein? Ó, saí e voltei Saí e voltei Saí e voltei Para de ser louco Ó, que é isso, Rex? Deixa Deixa eu ser louco em paz Que é isso, hein? Tô brincando Sou louco não, sou louco não O Rex que é louco Vocês já viram Os stories do meu Instagram? Me segue lá no Instagram Que vocês vão ver E aí, hein? Tudo bom com você? É... Se eu te dar um tiro Você vai ficar bravo? Eu acho que não, né? Fica bravo comigo, né? É só um tirinho, hein? Um tirinho no pé, ó Não fica bravo, não Um tirinho na ponta do pé, ó Pim É, é, ele nem ligou, né? Olha lá Não doeu, não? Então pera aí, então pera aí Então Então um tirinho Um tirinho no nariz Ai! Ai no nariz Ele ficou bravo Corre! Ai, socorro! Ai, 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 ai Nossa, será que ele vai quebrar meu escudo? Nossa, ele atravessou o escudo Ele atravessou o escudo Ai, ai, ai Nossa, 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 nossa Ele tá quebrando o escudo Eu acho que ele tá tentando quebrar o escudo Mas ele não quebrou Mas pra morder Você não vai quebrar, não Não consegue, né? Não consegue quebrar o escudo, né? Não consegue É, pera aí, ai, ai, ai Pera aí Cadê o escudo? Ele quebrou o escudo Corre! Corre que ele quebrou o escudo Boa! Boa! Ele quebrou o escudo Nossa! Olha O tamanho que ele é E ele tá quebrando as torretas As torretas da minha base Tá tentando me defender Ele tá quebrando Vamos chegar perto pra ver Olha lá, tá vendo? A minha torreta tá atirando nele Ele tá quebrando todas as minhas defesas Ô, Tóxico Godzilla Não faz isso não Tóxico Godzilla Não quebra minhas defesas não Os aliens vão invadir minha base Ele quebrou todas as minhas defesas Ele tá quebrando todas Para com isso Para de quebrar minhas defesas Ai, toma Ai, ai Ele não Ele tá quebrando todas as defesas Para com isso Não, não, não Ele não cai Ele é muito forte Ele levou tiro de todas as minhas defesas E tá levando o tiro dessa minha arma Só que ele não cai Ô, Tóxico Ô, Tóxico Que isso, hein, Tóxico Godzilla Ô, Tóxico Ô, não, não, não Para de quebrar minhas defesas, Tóxico Toma E ele é muito gigante Olha o tamanho que ele é Nossa, ele tá quebrando tudo na minha casa Não Para Ele tem que cair Ele tá quebrando minha casa Olha ali Ele fez um buraco inteira na minha casa Ai, para de quebrar minha casa Para Para de quebrar minha casinha Para de quebrar minha casinha Toma Toma, 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 toma Ai, já sei Eu já sei Eu já sei Eu já sei Já sei, já sei, já sei, já sei Pronto Toma, 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 toma Toma Ele caiu Ele caiu Ele caiu Finalmente ele caiu Finalmente, finalmente, finalmente Nossa, olha o que ele fez com a minha casinha Cadê Pera aí Cadê? Cadê o filhote? Cadê o filhote de aquavalo Que tava dormindo aqui? Cadê? Cadê filhote? Filhote? Filho Será que ele caçou o filhote de aquavalo? Não Eu não acredito Ele caçou o filhote de aquavalo que tava aqui dormindo na cama Todo mundo com a hashtag Filhote aquavalo Fique bem Comente aí Vocês acham que ele caçou o filhote de aquavalo? Ou o filhote de aquavalo conseguiu fugir? Mas só iremos saber no próximo episódio E a meta de likes para o segundo episódio é de 20 mil likes E se já bater a meta de 20 mil likes hoje Amanhã mesmo eu já posto no próximo episódio Então deixa o like aí, Casey, hein? Deixa o like Eu acho que o filhote aquavalo foi caçado Ok, sim, foi não, foi não Olha o Rex Mas esse foi o vídeo Espero ter gostado Se gostaram, curta, compartilhe Repasse os amigos Se inscreva Caso não for inscrito É nóis, valeu Falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto